Amigo do trecho com o Ivecto Tector 9 e 11 toneladas, você transporta sua carga na cidade com mais conforto, economia e performance. Quer o melhor caminhão para o seu negócio? Maior torque da categoria, motor de 190 CV, gabine confortável, maior espaço interno da categoria, câmbio no painel, troca de marchas mais fácil e segura. Maior para-brisa, facilitando a manobrabilidade e visibilidade. Menos consumo na cidade. A entrega no bairro ou naquela cidade vizinha, o Ivecto Tector 9 e 11 toneladas se adequa a qualquer tipo de carga. Acesse o link abaixo e solicite sua proposta agora mesmo. Acesse o link abaixo e solicite sua proposta agora. Obrigado.